O que é do isso o homem tome com uma elegância Se eles são demais isso eu nunca vi Preciso dessas coisas pra viver melhor, não sei, não mais Quem sabe ornar, agindo pela emoção Dançando pela pista como em São João Chega a chocar o que é velho e bom Desconfiando se não erros com feijão Não tenho mais vergonha em me passar por mim Porque eu já sei agora o que eu sou no fim Tem caipira na cidade, oh cidade que é caipira O carnaval é quatro dias, a viola é durante o ano inteiro Então não custa pra eu cantar com uma guitarra Uma moda inteira, um rock caipira Anda logo então, aceita sim ou não Já que eu assino assim Se é bom, não é da gente normal Vai ser de frete e depois vai gostar de mim Então não custa pra eu cantar com uma guitarra Uma moda inteira, um rock caipira Anda logo então, aceita sim ou não Já que eu assino assim Se é bom, não é da gente normal Vai ser de frete e depois vai gostar de mim Anda logo então, aceita sim ou não Se é bom, não é da gente normal Vai ser de frete e depois vai gostar de mim Também não sou um bicho do mato Mas sou um bicho do mato Mas sou um homem que não vira Lobisomem anda logo então, aceita sim ou não Já que eu assino assim Se é bom, não é da gente normal Vai ser de frete e depois vai gostar de mim Anda logo então, aceita sim ou não Já que eu assino assim Se é bom, não é da gente normal Vai ser de frete e depois vai gostar de nós Olá pessoal, nós somos a banda Charme Chulo Você acabou de ouvir a música Nova Onda Caipira É um prazer estar aqui no programa Encantos Nesse programa a gente preparou Uma seleção com as músicas dos nossos dois discos O primeiro Charme Chulo de 2007 E o Nova Onda Caipira, inclusive a música da título ao disco De 2009, ano passado agora E a gente fez uma pequena seleção E vamos mostrar um pouco dessa proposta da banda Que é misturar rock e música caipira Algo para fazer do rock uma coisa jovem E ao mesmo tempo saudosa Jenga, mutreta, maracutaia Fruta sacana e gostosa na praia Você fala minha língua Tá no esquema O governo é ladrão Mas todos gostariam de estar no governo Dinheiro fácil com a mão boba É uma cobra comendo a outra Pra rir tem que fazer rir Parente ou amigo, tá feito comigo A por trás de mais empresários de menos Se tem confusão com quem não se mexe Pode ter chuva de canivés Com jeito tudo se resolve Não diga parceiro que nunca ouviu Melhor lugar do mundo pra ser rico É no Brasil Por todo amor que houver nessa vida Com a violência descontraída Tem que ter jogo de cintura O Brasil não combina com guerra Mas o Brasil combina com o rio Essa próxima música, de hoje não passa Foi a primeira composição do álbum novo Do segundo disco da banda Tem uma letra que destaca a urgência que a gente tinha na época Que a gente continua tendo De continuar com a vida da banda Chama-se de hoje não passa Hoje sou eu quem tô com a macaca Tiro não pode sair pra culatra E nunca mais terão A faca e o queijo na mão Por onde passa o trem da vida Há uma chegada e uma partida Vai levantando pó Deixa pouco rastro só E com meu taco eu vou jogando Eu vou botando fé Ó mesmo se aqui não ganha Não ganha muitos tão sequer Nenhum faroleste cai Com medo dizendo É só passando por cima do meu cadáver Cê vai ver que cai Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Era o empurrão que faltava, agora não falta mais Nem precisa o mundo demonstrar, só detestavelmente mal Se toda essa urgência nos deixar pra trás, de hoje não passa mais Muito chão já passei, pra chegar até aqui Nosso sonho agora é Mandinga a cumprir Mas antes de enfiar o pé, tem que dar ganho já pra si É só assim que fique, vai, não venha o que vier Não adianta nem gritar, é nossa vez, agora ou nunca, tanto faz Esse era o empurrão que faltava, agora não falta mais Nem precisa o mundo demonstrar, só detestavelmente mal Se toda essa urgência nos deixar pra trás, de hoje não passa mais De hoje não passa mais De hoje não passa mais Yeah, 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 yeah! A banda Charme Chulo de 2003 Eu e o Leandro somos compositores da banda E essa formação de 2005 para que ela se fechou Com o Rony na bateria e o Luciano no contrabaixo A banda tem uma proposta, como o Leandro falou De misturar o rock com a música caipira E nesse último disco a gente procurou explorar mais a música caipira O primeiro ele cai para um lado mais indie rock E espero que vocês gostem das próximas que a gente vai apresentar aqui Ai que foda posso ver meu quinhão neste lugar Ser careta como um anjo solito e assexuado Dance, oh meu bem, eu já te custo então O preço de uma vida Por ter um coração, ter um coração Eu não quero me casar Os casais só se preocupam com eles mesmos Não precisam do mundo inteiro E se bastam assim Mas com o que mais você pode se preocupar? Você não é Jesus Cuidado com o que você diz e o que você diz Não pense que vão me matar Até parece que é um louco varrido Eu só quero caminhar no parque Sentir meu breve tempo parar Com a saudade do que eu nunca vi E depois que todos dormem Sempre me pego solito ali Depois que todos dormem Sempre me pego solito ali Sempre querendo levar o mundo inteiro nas costas Chapa seduzite Só não queria mais ficar assim Tão sem jeito Se vejo meu retrato O que eu fiz com aquele sujeito Não devia ter sido feito Solito a reinar Solito a reinar Só me basta O Charme Chulo acabou de lançar o segundo disco Nova Onda Caipira Em 2009 A gente trabalhou a primeira música Que foi Fala Comigo Barnabé Que tem um videoclipe que estreou na MTV Passou, executou legal E essa música Vocês vão ouvir bem a influência Da música caipira com o rock Principalmente o rock 80 Fala Comigo Barnabé Foi a primeira música de trabalho Do disco Nova Onda Caipira Investimos num videoclipe para ela É o terceiro clipe da banda Uma pegada mais rock também de viola Eu admito que eu acho que no resultado final do disco Ela ficou até mais rock Mais pesada do que a gente imaginava Mas não deixa de carregar elementos ali Caipiras e regionais Como um baixo Contrabaixo lembra um pouco o Baião Eu acho assim A viola também tem uma pegada bacana Bastante trabalho de voz Como eu disse Primeira música de trabalho Inclusive logo a gente faz o segundo clipe Com a faixa Nova Onda Caipira Só destacando que Essa coisa do clipe é bastante importante para a gente E Barnabé vem bem nessa pegada De música de trabalho mesmo E divulgação Barnabé já não se anima mais Tá sentado com a sua mão Na barriga, na barriga, na varanda Quem vê pensa que ele já largou Largou os pets e não gosta de arriscar É a verdade, é a verdade É tão sincero e não tem vergonha não Assim é fácil, assim é fácil Se me convida para um truco ou dominar O que eu faço, o que eu faço Será estranho, vamos ver no que vai dar Eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Barnabé, eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Oh, Barnabé Sempre tento me aproximar Gostaria muito de falar Com pessoas diferentes Com o jeitão de Barnabé Sinto preguiça quando penso em ir pra lá Sou bem chato, sou bem chato A minha prosa não é muito social Eu tenho medo, eu tenho medo Tomar coragem é melhor das opções Tomar coragem, não tem mistério Será estranho, vamos ver no que vai dar E eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Barnabé, eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Meu Barnabé Dos ciúmes bons, ele nunca gostou Bloqueado, só conta piada Deve ter um trauma, sim, senhor É possível, vou solucionar Eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Barnabé, eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Oh, Barnabé, eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Oh, Barnabé, não é Eu estou, não é Exigindo-te, mais de você Exigindo-te, mais de você Exigindo-te, mais de você Joginho, eu sintonizo um sinal De oitenta anos atrás E sinto que as pessoas sérias Todas já bateram com as botas É rancho com música eletrônica De gosto duvidoso Mas quem tem gosto fino Cada vez mais vai gostar de baixaria E ninguém mais se entende nesta joça É uma vila ou uma paródia da roça Então eu ouço três rádios ligados Dentro da minha cabeça Todos passando ao mesmo tempo Notícia, missa e futebol E ninguém mais se entende nesta joça É uma vila ou uma paródia da roça É o que você quiser 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 E tudo que eu ouço lá não é Momento pra dizer Mesmo assim não troco sua dó Pelo drama deste exílio Pois o mundo vai tão longe outra vez Pra chegar no mesmo lugar No mesmo lugar E ninguém mais se entende nesta joça É uma vila ou uma paródia da roça Charme chula Como eu disse, a gente surgiu em 2003 E a banda é um quarteto Com muita influência de rock Na verdade E por ser do Paraná Um estado relativamente novo Eu acho que é difícil encontrar Referência da nossa música A gente sabe que tem o fandango Aqui na região sul Mas nós particularmente Que nascemos em Maringá Vimos que a música caipira É muito forte no Paraná E até bandas como Blindagem Misturavam uma coisa meio folk Caipira ao som Descobri recentemente Que até o Almir Satter Gravou com Blindagem Então a gente resolveu Colocar isso no rock Um rock com influência de anos 80 Com algumas letras politizadas Ou que falam do cotidiano E inserir essa viola caipira no som Na verdade a nossa proposta É fazer uma coisa experimental Sem suar pesado Sem suar cansativo Então a gente procura levar isso De uma maneira bem dançante Para o público Para fazer o show divertido Fazendo a versão de Tião Carreiro Misturando Tônico e Tinoco com rock Fazendo algumas versões de bandas Que a gente gosta Então a proposta da banda É realmente mostrar para o jovem Que dá para fazer um rock Brasileiro Abrasileirado Com influência de música caipira Assim como as pessoas Fazem samba rock Outras misturas A gente procura Pegar toda essa influência Até do fandango também Do caipira Um pouco da música ali do sul Do Rio Grande E associar ao rock and roll E fazer uma mistura boa Para o público jovem Assim como o jovem Do caipira Do caipira Do caipira Todo mundo só quer amor Ninguém mais perde o que for De repente eu e você estamos iguais Eu também quero encontrar A paixão mais popular De um sonho bom, de um amor de boteco Deves falar Eu queria ser tão especial Mas assim não dá pra ser Como posso te amar sem me sentir Na novela da TV O amor é tão belo, mas aqui é amor Pra todo mundo Nossas diferenças se vão No quarto ou naquele colchão O cabelo pode ser belo ou feio Que a dor é a mesma Qualquer canção de boteco Vai combinar com o nosso amor Uma paixão ardente Que faz a gente enlouquecer Assistir a uma história montada Partiu meu coração Uma linda guria suburbana Tirada pra dançar Seu amor é tão cool Mas no fundo deseja a mesma trilha também Pensava que apenas Eu encontrava em toda esquina O amor O amor é tão belo Mas aqui é amor Pra todo mundo Cruel é uma música mais antiga da banda E eu acho que é a música da banda Que mais apresenta a influência de Dalton Trevisan Nas letras a gente tem essa coisa também De não deixar o Paraná de fora E pegar aí o Dalton Ela fala um pouco de como é difícil Viver sem sexo, digamos assim E as pessoas não entendem isso E uma coisa bem curiosa dessa música É que a Margarete Maquiochi Do grupo Viola Quebrada Canta a parte em falsete Mas todo mundo acha que é o Igor Fazendo voz de mulher no CD Principalmente porque ao vivo Ele também canta Porque a Margarete não pode viajar com a gente Então essa é a curiosidade da música A influência de Dalton Trevisan E esse falsetinho da Margarete Que ninguém sabe Várias coisas me atormentam Quando tento entender Os dilemas desta vida Bate na porta e anda depressa Que o velho não pode descobrir O que você guardou pra mim O que você guardou pra mim Suspira, paixão Me mata, meu amor Nesta cama eu te amo Com meu pequenino coração Essa história é muito velha Eu acho que nunca vai mudar Você sabe muito bem onde eu sou Escute o que lhe falo Por favor Não reclame, meu filho Poderia ser pior Não reclame, meu filho Poderia ser pior E não reclame, meu filho Suspira, paixão Me mata, meu amor Nesta cama eu te amo Com meu pequenino coração Essa história é muito velha Eu acho que nunca vai mudar Você sabe muito bem onde eu estou Escute o que lhe falo, por favor Você sabe muito bem onde eu estou Escute o que lhe falo, por favor A moda do acerto é a música que abre o segundo disco da banda E a gente tem muito orgulho de ter feito uma moda de viola As críticas do primeiro disco falavam que a gente era roqueiro Que o violeiro de meia tigela, eu até brinco E era questão de honra mesmo compor uma moda de viola Só que a gente não nasceu na roça, nem pisou em cocô de vaca, nada disso Então a gente fala mesmo de uma letra sobre um assalto Eu brinco que é uma mistura de rap com moda de viola Porque essa letra de assalto, essa coisa do cotidiano Então foi com muito prazer que a gente concebeu a moda do acerto Ela abre o disco E no show dá bastante certo Principalmente em casas de rock Porque ela traz realmente essa coisa que até choca Por incrível que pareça, ao invés de chocar com som pesado A gente acaba chocando o público rock com uma ingênua moda de viola Essa cidade já me deu uma grande frustração O caso que eu conto agora é de partir meu coração Hoje ando nestas ruas como quem não vive mais Fico sempre ligado na ação dos marginais Desconfio até da sombra, já não vivo mais em paz Tarde da noite estava só, bem ali no terminal Um rapaz se aproximou de uma maneira casual Me pediu algum trocado pra ajudar na condução Eu fui muito inocente, não pensei na ocasião Eu abri minha carteira dando mole pro ladrão Mas passe tudo e é pra já Ordenou-me o rapaz Perto dele tinha outro, então fiquei com o pé atrás Pensei em sair correndo ou em dar uma direta Mas eu vi que o outro moço tava numa bicicleta Lá se foi o meu dinheiro, o malaco fez a festa E nesse dia então pensei Como pode meu senhor Carregarem mais dinheiro o pobre do trabalhador Já o roubão no governo, no salário em tribunais Chega um louco de gole, faz a limpa e tanto faz Faço acerto com bandido, desse jeito não dá mais A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 E a tristeza vem da parede pelo ar Sem porquê Legenda por Sônia Ruberti 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 Um brasileiro que perdeu mais uma chance É enganado tanto quanto ele só Mas eu não vou fugir Eu não vou deixar tudo assim Tenho de levar meu sofrer Chega a noite e não sabe Inocente a chorar Inocente a chorar Toda a vida para quê? Pelo menos a saudade da terra te dê Três Marias é a próxima música Ela é a quarta do disco De viola caipira Vocês vão perceber bem a pegada New Wave nesse caso A viola meio anos 80 Quem tem a capacidade De ver algo bonito Também sempre irá Ver tudo que é triste E vejo com esses olhos Que a terra há de comer A reviravolta do tempo Fará sonho do que existe As Três Marias vão se separar Apagando-se uma estrela de onde está Adeus Três Marias Adeus Três Marias Tudo deixa seu lugar Alguém que se entrega aos paraguaios Sem esperança e saudade No santo firmamento O peso da sua idade E a vejo da janela Com um galo a cantar Os seus últimos dias A imortalizar As Três Marias vão se separar Apagando-se uma estrela de onde está Apagando-se uma estrela de onde está Adeus Três Marias Adeus Três Marias Tudo deixa seu lugar Se a vida é parceira da morte Não há nada a fazer Tantas coisas estão acontecendo Que não se entende Nunca há de se entender As Três Marias vão se separar Apagando-se uma estrela de onde está Adeus Três Marias Adeus Três Marias Adeus Três Marias É legal que o Charme Chulo Apesar, como eu disse, da banda Fazer um rock espontâneo Ter inspiração a qualquer momento Não deixa de ser um trabalho de pesquisa Porque a linguagem do rock é muito famosa E da música caipira também Só que separadas Então juntar os dois E trazer uma batida dançante para isso Acaba sendo um pouco difícil Apesar do resultado final Ser bastante aparentemente fácil Simples Então essa é a principal ideia da banda Como o Igor disse Desde a roupa A preocupação em equilibrar o disco Não deixar uma coisa nem rock demais E caipira demais Então é divertido gravar O nosso processo de gravação Porque a gente precisa ficar se segurando E ao mesmo tempo deixando aparecer Cada coisinha ali Cada arranjo Dar o tom caipira O tom rock para a banda A formação do Charme Chulo Quatro integrantes Na cozinha nós temos O Luciano Assunção Contrabaixo e beck vocal Na bateria Rony Gimenez E na viola Beck em vocais E guitarra Leandro Delmônico E no vocal Apesar de não ser muito parecido Comigo Meu primo Igor Filos E no vocal Se inscreva no canal Sou pequeno, você é maior Você me humilha, você me humilha Quanto mais eu morro, você mata Nem se importa se somos amigos Mas lhe respeito e lhe trato Com tanto carinho Recebo o que vale mais Não adianta lhe dizer Sou grande também Porque tenho um coração Sou sincero Os meus segredos Minhas fraquezas Meu olhar Isso é definitivamente fatal E se perante você Temos tudo nas mãos Temos nada nas mãos Temos tudo nas mãos Temos nada nas mãos Temos nada nas mãos Yeah Se defende, faz o joguinho Mas não me entrego, nem pensa Eu já estou aqui mesmo e também Sem chorar e me regula sem dó E me regula sem dó Meu complexo de inferioridade Essa conversa é pra vencer Mas isso não é um jogo, não Não sou eu, me sinto mal Não consigo lhe tocar Você me deixa ali tão só Tão perante você Agora! Pode ser o amor Pode ser o amor Pode ser o amor Pode ser o amor Viva por a caceta! Meu pai na fé Do ciúmes bons, ele nunca gostou Bloqueado, só conta piada Deve ter um trauma, sim, senhor É possível, vou solucionar Eu estou não é exigindo-te, mas de você Não vai na fé, eu estou não é exigindo-te, mas de você Oh pai na fé, eu estou não é exigindo-te, mas de você Oh pai na fé, eu estou não é exigindo-te, mas de você Ou pai na fé, eu estou não é exigindo-te, mas de você Não vai na fé, eu estou não é exigindo-te, mas de você